E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon, pessoal. E no vídeo... Ah, o cara bateu no meu carro e estragou tudo, velho. Mas estamos aqui com um Honda Civic Type R de 1997. Sim, vocês viram que eu aprendi aonde vem? É por causa dos comentários de vocês no último vídeo. Então, muito obrigado pelo apoio, pessoal. Mano, eu não sei como é que... Eu não imagino nada de carro, vocês estão ligados, né? Mas esse aqui eu tô ligado que ele tá na fixa. Eu acho que é isso, é assim que fala, né? Quando o carro tá na fixa. Ele tá na fixa, ó. Olha que animal. Olha que animal, só o zerinho, só, ó. Eita, cruzé, você é louco, hein, parça? Mano, o carro é muito louco. É muito louco, meu Deus do céu, é muito louco. Olha, sai do caminho todo mundo aqui, eu preciso passar. Olha isso, mano. E aí eu coloquei esse decal aí na frente, né? Um estilinho já feito e tal. E a gente vai agora... Onde é que tá? Opa, eu tô aqui fazendo graça, mas eu errei o lugar, né? A atração dele é frontal, eu acabei de descobrir isso, né? Eu não sabia. E, mano, dei uma tunada nele, rebaixei ele, né? Coloquei essa... Eu não imagino nada. É na fixa que fala? Eu acho que é assim que fala. Rebaixei ele, coloquei ele nessa... Mano, ralando no chão, né? Parecendo um aspirador de pó aí, muito louco. E a gente vai entrar pra corrida. Eu pulei o... O pegando a estrada, o pessoal pediu pra eu encurtar um pouco os vídeos. Então eu pulei o pegando a estrada, mas agora a gente vai pro campeonato inteiro aí. É um campeonato de carros hatch, que eles falam. E o cara falou que é legal porque é um mega equilíbrio entre velocidade e resposta. Eu já tô ansioso, vou falar pra vocês que eu tô ansioso. O carrinho ficou bem gostoso de pilotar. A tunagem que eu fiz deixou ele bem no talo do nível B ali. Eu vou até dar uma olhadinha no grid de largada. E vamos ver se eu tô realmente... Aí, ó, tá todo mundo bem igual. Tô com o carro 599, o limite era 600, que nem esse Alpha Giulietta aqui. O Ice Peak, né, que tá com o Alpha Giulietta. Mas eu acho que, olha, fora isso, o meu carro é o mais potente daqui. Eu deixei ele bem na beiradinha ali do nível dele, né? Eu não passei pra B, eu até pensei em passar pra B, mas eu preferi não passar. Talvez depois, se vocês gostarem desse carro, se esse carro tem um feedback bacana, eu depois eu trago uma temporada online com ele. E aí eu passo ele pra B. Talvez até pra A, mano. A gente converte ele pra A, porque, mano, ele é gostosíssimo de dirigir. Só porque eu falei, eu já fiz a primeira cagada, né? Mas que eu tava olhando pra câmera. Eu tenho que parar essa maneira de olhar pra webcam pra falar. Mas, enfim. Na verdade, eu tenho que olhar pra conversar com você, né? Pra olhar no fundo dos seus olhos, os amados. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo caprichar no desempenho. Eu tive algumas dicas de vocês no último vídeo. Tipo, patinho, feita, evita driftar. Porque driftar tira um pouco da sua velocidade e tal. Opa, esqueci de passar de marcha aqui. E, cara, é aquele negócio. A gente vai sempre aprender, né? Eu acabei de pegar o carro e eu vou ter que aprender. Talvez eu solto um pouquinho no começo, mas acho que até o final aí da corrida eu já vou conseguir me posicionar um pouco melhor. Mas é bem difícil mesmo, né? A gente tá em sétimo lugar, por enquanto. Numa corrida de ponto a ponto. Então, eu preciso caprichar. Não vai ter nada que vai facilitar muito o meu caminho. Então, eu vou ter que pisar. Mas, olha, é da hora que, pelo menos, na questão aceleração e velocidade, o meu carro tá melhor que o de todo mundo, né? Isso me ajuda bastante aí durante o percurso. Caralho, esse ponto de verificação aqui me assustou loucamente. Eu achei ele estranho. Normalmente eles ficam na curva, pra você não cortar a curva. Aquilo ali tava no meio da pista, né? Mas, beleza. Consegui dar aquela arrancada. Mostra, já entramos pra segundo lugar. Fiz muitas ultrapassagens rapidamente. Aqui eu preciso frear um pouquinho. Ih, freio, pô. Errei, 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 errei. Aí, consegui me compensar. Nossa, velho. Eu acertei o meinho das árvores ali. Fazer isso é muito difícil, mano. Mas, toma milhão. Vamos chegar no brother ali da frente. Consegui. Beleza, vai. Vamos lá. 50% da pista. Ainda tem chance. Tô na cola do cara. O meu carro é mais potente que o dele. Ok. Calma aí. Reduzi uma marcha só pra fazer a curva bem. Mas eu não precisava ter diminuído. Dei uma rasgada desnecessária. Perdi velocidade. Mas agora a gente compensa. Vou ter que avançar. Vai, mano. Agora é antes da próxima curva que eu tenho que ultrapassar ele. Mas não vai dar. Calmou. Pera, sem pressa. Sem pressa. Tô tranquilo ainda. 70% da pista. Só falta uma ultrapassagem. Que eu já fiz, jovens. Porra. De boa, velho. Foi tranquilão. Aparentemente a quarta marcha do carro aguenta bastante. O estilo das curvas e tal. Aqui eu vou ter que passar pra terceira porque eu perdi muita velocidade. E o cara tá na minha cola aí que eu tô vendo o farol dele, velho. Ele tem direção britânica esse carro, tá? E é por isso que eu acho que eu vou evitar colocar na primeira pessoa. Porque eu ainda me confundo. Ah, não. Nossa, a árvore me salvou, velho. Mas o cara tá na cola aqui, mano. Ah. Calmou, consegui. Beleza, fiz a curva um pouco mais rápido que ele. Mano, o maluco tá muito na minha cola, velho. Tá muito, 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 muito. Eu vou ter que caprichar na passada de marcha agora. Vamos, 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 amilhão, vamos, amilhão, vamos, amilhão. Beleza. Caprichei. Caprichei. Entrei bem no finalzinho. Vencemos o primeiro circuito. 20 pontos. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Tá bem fácil. O carro tá bem potente. Eu caprichei no tuning dessa criança aqui. E a aparência dele ficou da hora também, né? Eu curti. Ó, os decalzinhos ali do lado. Eu gostei. Achei... É diferente, né? Tem carros que a gente pega e a gente joga mais pro luxo. Tem carros que a gente dá uma caprichada melhor. Tem um moleque que pediu pra eu calar um pouco a boca, né? No jogo. Falei, Patifei, fica um pouco quietinho, né? Deixa a gente curtir o barulho do carro. Então, a partir da próxima pista aí, eu vou ficar um pouquinho mais em silêncio, tá bom? Pra vocês aproveitarem um pouquinho mais aí o ronco do motor e tal. Uma coisa que é interessante... Você se me deu de nível. Você se me deu de nível. É... Eu não preciso... Todos os carros, quando eu ia largar, né? Dar a partida, eu precisava segurar a embreagem. Com esse aqui eu não preciso. É só acelerar estranhamente e ele funciona. Não me perguntem por quê. Não faço ideia. Tem um circuitinho aqui. Tem um aqui embaixo. Um street race. E aqui tem um sprint. Beleza. Tranquilão, mano. Só as pistas tranquila. Dá pra ir pelo mato aqui? Eu vou me enfiar no mato. Vamos ver se... Ih, não vou... A porta tá mó perto. Eu vou me enfiar no mato. Foda-se. Uou, uma caprichinha. Vem à direita. Se aquilo ali fosse de uma corrida, eu teria ido mó bem, velho. Eu teria ganhado várias posições. Vamos por fora aqui, por enquanto. Eu preciso desligar essa assistência de pista, cara. Os moleques já falaram comigo e falaram, mano... A próxima etapa é você desligar essa assistência de pista aí, que você não precisa desse negócio daqui a pouco mais não. Mas por enquanto eu me sinto um pouco mais confiante usando essa assistência. Daqui um tempinho eu desligo ela também. A gente vai deixar o bagulho só... Só liso aí, parça. Beleza. Chegamos em mais um evento. Passa de matcha. Beleza. Ó, eu vou largar com a embreagem pra largar certo. Foi. Ai, caralho. Meu Deus, escorregou do acelerador. Vocês acreditam? Que merda. Tá tudo bem. Vamos lá. Caralho, é essa pista aqui barrenta pra cacete? Ui, cacete. Vamos lá, concentração, pessoal. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Tá escorregando pra cacete, véi. Caralho. Foi o oitavo e não consegui fazer nenhuma ultrapassagem em algumas curvinhas meio... Pai aí, né? Bicho, olha ali na frente, mano. Caralho, ó. Vai por fora agora. Caraca, é quase um rali essa caceta aqui. Nossa Senhora. Tá, desculpa, gente. Essa pista realmente... O cara que pediu pra eu ficar em silêncio vai gostar, porque ela é uma pista bem difícil. Eu consegui fazer umas ultrapassagens, já que eu vou jogar por fora. Foda-se. Ah! Consegui. Nossa Senhora, hein, mano. Eu tô tendo que ser meio agressivo, tá ligado? Tipo, me jogar meio que por fora e... Ah! Consegui, beleza. Ah, tranquilão. Não, não. Marcha errada, cacete. Diminuiu uma marcha quando não precisava. Olha, vai pular aqui. Uou! Você é louco, cuzão. Calmou, calmou, calmou. Ai, cacete! Beleza, acelerei. Boa. Tá, terceiro lugar aqui. Eu preciso garantir a vitória aqui, né, mano? Vai, 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 vai. Tá, passa pra segunda. Vamos dar uma rasgadinha na segunda marcha aqui. Ó, a galera vai pelo meio do mato mesmo. Até o assistente manda a gente ir pelo meio do mato. Aqui dá pra fazer uma ultrapassagem, hein? É só ultrapassar aqui agora e frear bem em cima. Ah! 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 Capricha pra tofis. Beleza, o cara tentando me tirar da pista, mano. Que imundo você, amigo. Cacete. Nossa, eu tô esquecendo de passar a marcha. Eu tô me distraindo muito com a aparência do carro, com a situação. Eu tô esquecendo de passar a marcha. Leque, caprichei agora, hein? Fiz mais uma ultrapassagem pelo mato também. Uh! Agora é só manter, mano. A pista é difícil pra caralho, então eu tenho que me concentrar ainda. Ó, o saltinho. Eita, porra! Quase tomei o carro. Foi. Nossa senhora! Mano, bagulho chovendo, velho. Barro levanta, o carro desliza. Fica muito da hora. Puta que pariu. Essa pista foi louca pra caralho. Timão, é nóis, leque. Segura aí, clã. Corrida limpa fantástica. Sim, verdade. Eu não fui imundo, né? Não bati em ninguém, não botei ninguém pra fora. Aqui é um ponto que eu tava conseguindo acelerar um pouco mais. Uita, cusão! Consegui. Beleza. Vamos já passar de terceira aqui. Jogar na curvinha aqui, meio aberta. Sem soltar o dedo do acelerador. Inclinei na reta. Bora. Opa. Vamos lá. Ali eu vou ter que frear de novo. Então eu vou tentar fazer essa aqui de terceira ainda. Quase perdi o ponto de verificação, mano. Caralho. E agora é só acelerar pra reta final. Reta final já, né? Olha o saltinho. Olha o saltinho da vitória. Eita, cusão! É nóis, leques. É nóis. Ganhamos mais uma. Segunda vitória nesse torneio. 20 pontos. Então são 40 agora. Eu tô a 8 na frente do Torfen, que é o segundo colocado. Mas esse carrinho ficou da hora pra caralho, mano. Tentar correr com ele online e depois ganhar uns prêmiosinhos. Pá, né? Chamar o Reginho e o Estério. E fazer umas corridas da hora, né? Aliás, se você ainda não conhece o canal do Reginho e o Estério, se você gosta de Forza, você não pode perder o canal. Os moleques estão sempre aí na descrição, ali embaixo da hashtag POTIFARIA. Se inscreva no canal dos dois, que os moleques são broad pra caralho. Beleza. Vamos para a próxima. Eu quero ir para a Coast Rush Street Race. E por último, eu vou na Hilltop, né? Pelo jeito, a Hilltop é pra subir, né? Que bizarro. Não sei como é que vai ser. Vamos ver essa aqui. Em 400 metros, vire à direita. Talvez dê pra ir pelo meio do mato nessa aqui. Vamos arriscar ir pelo meio do mato? Foda-se. Ó, vou rasgar, hein? Deu. Aí sim, cuzão. Mais um eventinho. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando, pessoal, eu queria agradecer o apoio de vocês com essa série de Forza. Vocês estão realmente deixando muitos joinhas, muitos favoritos, assistindo grande parte do vídeo. Isso é muito legal. Até porque realmente foge bastante do estilo aqui do canal e tal. E eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Então, eu realmente quero trazer muito mais Forza para vocês, meus sabores. E simbora que tenha mais uma corridinha aqui, que essa vai ser louca, parça. Mas tá muito fácil, né, gente? Tá bem fácil esse campeonato aqui. Acho que... Que eu tô gravando, esse aqui é o mais fácil até agora. Cara, tem que passar para a segunda marcha muito cedo, velho. Só isso que eu ainda não tô muito acostumado. Ih, ó, esse aqui não tá chovendo ainda. Vai ser mais fácil ainda. Uou! Ah, mas tem... Tem... Tem civil, né? Tem carrinho de civil. Pisa, mano. Vamos tentar passar uma quinta marcha aqui. Aqui precisa dar uma diminuída. Foi, foi, foi. Beleza. Fiz bem a curva. Mas queria ultrapassar a galera, né? Aqui o pessoal vai dar uma fre... Ah, filha da puta! Boa, consegui. Puta, aqui dá para dar uma cortada louca, ó. Se liga. Ah, caralho. Tem que ser agressivo! Pisei. Agora eu pisei. Agora tá na hora. Vai dar frente todo mundo. Fui a milhão. Fui a milhão. Nossa! Mano, eu não perdi o controle do carro agora por muito pouco. Vocês viram ele? Começou a deslizar e tal. Mas demorou. Estamos batendo 180 por hora aqui. Vamos... Nossa, quinta marcha, velho. Vai dar bater 200 por hora aqui nessa pista. Cê é louco, mano. Tá até metendo uma primeira pessoa aqui, ó. Ó, mesmo na direção britânica, a gente vai estourar aqui, velho. 210 por hora, 215. Cê é louco, tio! Não, não. Por que eu fiz isso, caralho? Eu mudei de marcha na hora errada ali, mano. Nossa, botei na pata marcha de besta. A pontação do motor tava altíssima. Eu tava mó bem, mano. Fiquei nervoso. Na real, fiquei bem nervoso. Ó, 209. Ui, meu cu. Acalmou. Aqui dá pra diminuir bastante. Pra capixar nessa curva, diminui mais. Ai, que cacete. Volta pra câmera de fora. Ok. Tá, fomos bem, mano. Fomos bem nessa pista. Tô felizão com o resultado. Tô correndo agora na costa. Eita porra, tio. Ah, não! Caralho! Perdi o controle bonito aqui do carro, mano. Ih, nem fodendo! Os caras ficam bravos quando eu uso retroceder. Me desculpe, senhores. Mas eu não vou... Não, você tá louco. Que vacilo do caralho, mano. Eu preciso fazer a curvinha aberta. Vamos fazer bonito, né? Vamos fazer bonito, caralho. Posso usar retroceder? Vamos usar. E me fudir de novo. Agora eu não vou usar mais não. Foda-se. Vamos tentar. Vamos tentar manter. Não, não vai me passar não, amigo. Sai. Rasga a segunda aqui na subida. Desculpa, viu, gente. Eu precisei usar porque, mano, eu me prejudiquei muito ali. Caralho! Sai, filha da puta! Você deu pra ser da pista. Caralho, eu perdi quatro colocações, mano. Tudo bem que eu tô tranquilo no campeonato. Mas, mano, mesmo assim, né? Dá pra ficar brincando, não. Deixar... Quero ganhar pra poder perder na última. Caralho, mas que erro besta, né, mano? Ah, já era. Meu carro é mais potente, é reto até o final. Bosta! Civil, filha da puta, velho. Caralho! Meu Deus do céu, 90% eu não vou conseguir alcançar, não. Eu não tenho velocidade pra isso, não, mano. 10%. Não vou retroceder. Vai, bora. Foda-se. Último ponto de referência. Consegui. Consegui? Não sei. Calma. Uh! Caralho! Precisei usar um retroceder ali, mano. Desculpa, viu, gente? Não era a intenção, não. Mas, porra, tá mó fácil a corrida por um vacilo entregar. Nem fodendo, nem fodendo, né? Acabou que depois eu acabei fazendo o mesmo erro e compensou. Só errei menos. Ficou, bati menos, né? Fiquei menos tempo travado. Bora pra mais uma pista. A minha estação de rádio preferida é a Horizon Puzzle. Já ganhei 1 milhão e 100 prêmios de CR. Mas eu quero mais dinheiro. Cara, aliás, eu tô sem dinheiro no jogo. Esse é meio bizarro. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão sem dinheiro. Tem carro aí que tá custando... Tinha um evento agora. Eu escolhi esse de hatch porque era o mais barato, aliás. Porque tinha um evento que os carros custavam pelo menos 1 milhão. Todos. Aí tinha um que eu tinha de graça lá. Acho que comprando algum pacote, blá. Mas eram todos. Eram todas Ferraris de 2, 3 milhões. Então, assim, eu falei... Mano, what? Eu ganhei mais um wheel spin. A gente roda todas no final. Vamos para a próxima pista. Eu já tô reto aqui com ela, inclusive. Tá aqui? Tá no caminho dela? Tá. Bora, então. Vou tentar dar um gás pra gente finalizar, pessoal. E se vocês tiverem sugestões de campeonatos que vocês queiram ver aqui no canal... Ah, Patife, eu quero ver rali. Eu quero ver carros protótipos, né? Eu não sei. Eu não sei que tipo de coisa vocês querem ver. Mande aí nos comentários, tá? É sempre bem-vindo a sugestão de vocês. Provavelmente vocês manjam de algum campeonato, alguma coisa aí que eu ainda não fiz. Eu vou rasgar pelo mato. Vamos ver se eu consigo. Vai, primeira pessoa ainda. Vai ficar mais da hora. Faça a volta quando for seguro. Faça a volta o caralho. Aqui é GTA, pô. Faça a volta nunca. Eu acho uma montanha. Ih, agora fudeu. Árvores. Uou! Passei pelas árvores. Ih, direitão, velho. Você é louco. Aqui, ó. Hilltop Sprint. Vamos para a última prova. A minha vitória já tá garantida. Eu abri 4, 8, 12 pontos de vantagem. O cara precisaria fazer 20 e eu precisaria fazer 6. 6 pontos, se não me engano. É oitavo. Então eu posso chegar tipo em sétimo. Assim eu acho que eu garanto já a vitória. Mas vamos tentar ganhar. Vamos tentar fazer um campeonatinho perfeito, pessoal. É melhor, né? A grande meta no final das contas é fazer um campeonatinho perfeito. Ó, olha. É, não preciso ganhar, né, amigo? Você não é muito bom das matemáticas, né, fera? É a lenda do Horizon e não sabe fazer conta, o amigo. Mas enfim, eu prefiro ganhar mesmo. Vamos tentar... Vamos partir para a vitória aqui. Ali vai ter uma freada meio brusca. É bom já... Olha os caras, mano. Destruíram o mapa inteiro já. Opa! Consegui cortar um por fora. Outro... Ih, errei. Errei, mas deu para manter. Bora lá. Meu carro é bem mais potente que o dos caras. Então eu imaginei que eu fosse bater um pouquinho na traseira das crianças. Mas agora é nóis, ó. Estourei na reta aqui. O meu alvo ali, o Tofen, está ali na frente. Meu alvo não, né? Meu rival, né, assim, nesse campeonato. Nem rival mesmo. Porque o cara não deu nem para o cheiro, né, mano? Só na última agora que eu precisei dar uma peladinha. Porque foi erro meu, assim. Não foi nem que o cara mandou bem, nem nada. Opa! 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 Caraca, perdi o controle foda, mas recuperei. Ok. Vamos abrir aqui na curva. Foi. Esparei. Beleza, Alex. Só passar o Tofen agora. Tofen! Tentei mandar o Drift e me fudir. Caralho, vamos lá, vai. É tranquilo. Eu posso chegar em segundo, não tem problema não. Mas é que eu queria fazer um Drift. Eu preciso acertar. Ia ser bonito, senhores. Eu ia Driftar lindamente ali. Aqui vai ser difícil. Espera aí. Desconcentra para a Tophis. Segunda. Pisa na cola do maluco. Ok. Passei para a terceira. Agora eu vou ultrapassar uma retona, ó. Retona aí não tem chance não, mano. Falou, Tarfei! Ih, cruzeu! Fica aí para trás, leque. Bora. Opa! Esqueci de passar a marcha. O cara alcançou ali, velho. Rasguei muita marcha, perdi velocidade. Opa! Mais uma boa curva. Tem uma subidazinha agora, é meio chatinha. Tem que ir na moralzinha. Vou manter a terceira por enquanto. Gatilhei. Partiu. Você ganhou um ponto de perícia. Ganhei mais um ponto de perícia. As coisas estão ficando fáceis aí, né? São muitos pontos de perícia, muitos wheel spins. Tá bacana. Caprichar aqui nessa curva. Porra, foi. 80% da pista já. Eita, diminui, caralho. Eita, os caras milhão aqui atrás de mim, mano. Porra! Caralho! O foda é que, mano, é do nada, né? Você tem que frear e eu estou tentando, mano, arrancar o máximo de todas as curvas. Não estou tentando fazer ela de boa, que nem eu fiz essa aqui. Foi tranquilo agora de fazer. Tentando dar uma rasgada em todas as curvas aqui para garantir a vitória. 90% da pista. Aparentemente, agora é uma reta só. Deixa eu ver aqui. Precisa dar uma tiradinha de velocidade. Nada muito brusco. Já era. Reta final. Reta final, senhores! Primeiraço! Garantimos mais um campeonato. Para fechar os vídeos, vamos fazer os wheels spins. Provavelmente eu ganhei mais algum. Mano, esse campeonato se pagou, velho. Porque esse carro aí não me custou 20 mil CR. Só de corridas eu ganhei. Faltam sete campeonatos para a final. Essa vitória significa que você já passou da metade para se classificar para o final do Horizon. Beleza, então. Estouramos de ganhar dinheiro. Agora eu quero só fazer o wheels spin para a gente fechar aí esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Ó, ficou mais curtinho, né? Os últimos estavam tendo todos 25 minutos. Esse aqui teve 20. Tem mais um. Beleza. Sim, ótimas. Encontro? Planejou? Eu sei. Nessão, então é o seguinte. Se vocês sentiram falta do Pegando Estrada, deixem nos comentários, tá? Mas eu acho que fica razoável, né? Fica um pouquinho mais curto o vídeo aí. E acho que é sempre bom o vídeo um pouquinho mais curto. Cadê o... Como é que será que vai no... Que vai? Carros. Será que é aqui o wheel spin? Eu não sei como é que é o wheel spin. É... Aqui é o wheel spin. Beleza. A gente tem dois? Vamos rodar e vamos ver o que a gente vai ganhar. No primeiro wheel spin... Vou dizer miséria de dinheiro, ó. Caralho! Ganhei um Charger, velho! Que foda! Valor do prêmio é 64 CR. Que beleza. Pô, gosto de ganhar carro. Porque sempre vai ter um campeonatinho agora que eu posso participar com o Charger já comprado. Aliás, tem um campeonato de Charger. Verdade. E... 10 mil. 10 mil CR. Tá ok, pessoal. Terminamos por aqui este vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. E voltar aqui no próximo vídeo. Todo dia tá saindo alguma coisinha de Forza aqui no canal. Então não perca. Porque é realmente um baita de um jogo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu!